Vocês não sabiam, mas agora vocês eram escravos no Rio de Janeiro. Vocês não sabiam, mas agora ao invés de alçar fom, iorubá, banco, vocês eram uma coisa que vocês não sabiam que era, vocês eram negros. Vocês foram transportados, a partir da palestra é a dor, vocês foram transportados num navio como esse, amontoados ao máximo, como havia a busca do lucro, do maior lucro possível, se colocava pouca água, por isso se dava pouca água para os que estavam sendo transportados ali como peças, o nome que se dava era peça, porque ele era visto como se fosse uma mercadoria. E eles chegaram nessa cidade, que era o Rio de Janeiro, no início do século XIX. Uma cidade totalmente diferente da cidade que a gente conhece. É uma cidade que ia praticamente só até o campo de Santana. Flamengo, Laranjeiras, Botafogo, isso era lugar de sítio. A Tijuca tinha um engenho, era a zona rural. Já a Carepaguá era a mata serrada. A Lagoa era lugar de quilombo, de negro fugido, de tão distante que era. Copacabana e Ipanema não era leal. Quem é que vai Copacabana e Ipanema para quê? Ninguém frequentava a praia, não havia isso. E não havia caminho para levar até lá. Então a cidade do Rio de Janeiro, era uma cidade que antes da chegada da corte, ela tinha 20 mil pessoas. Era uma cidade muito pequena. Era uma cidade muito suja. Não havia serviço de limpeza. O lixo se amontoava nas ruas, de vez em quando alguém varria e queimava. Aí vocês vão dizer, e a higiene? Não havia serviço de esgoto. A pessoa preenchia o conteúdo de um perigo e depois ela lançava pela janela. Ela dizia assim, lá vai água. Se desse tempo do sujeito sair, ótimo. Se não, ele tomava aquele banho e não podia reclamar porque esse era o sistema do Rio de Janeiro. Mas, sobretudo, a partir da chegada da família real, que dobra a população da cidade, o Rio de Janeiro era uma cidade negra. O Rio de Janeiro, para os viajantes, era como se fosse uma cidade africana. Os europeus chegavam aqui e ficavam assustados. Porque eles nunca tinham visto tantos negros na vida, carregando coisas para lá e para cá, cantando, dançando, brincando, fumando. As ruas eram desses negros africanos de diferentes nações. Esses viajantes normalmente ficaram muito pouco tempo. Então, não entendiam qual era a dinâmica desses negros na cidade. Mas vai ter um viajante, um francês, o Jean-Baptiste Hebreu, que vai ficar 15 anos no Rio de Janeiro. Então, ele deixa de ser viajante e passa a ser um observador, passa a ser um etnógrafo. Então, a gente hoje vai ver o Rio de Janeiro e a formação da cultura afro-carioca pelos olhos desse francês. Se vocês, agora negros, sofreram essa dor para chegar no Rio de Janeiro, o Hebreu também sofreu. O Jean-Baptiste Hebreu, ele nasceu em 1768, o que significa dizer que ele tinha 21 anos com o ano da Revolução Francesa. E ele era de uma família de classe média, talvez até de classe média abaixo. O pai dele era escrivão do parlamento francês. Mas ele tinha um primo famoso, um primo que era pintor, chamado Jean-Louis Davy. E ele era de uma família de classe média. E aí